Até quando que você vai gravar então? Ai, na verdade é essa coisa da política, essa área da política 15 anos de janeiro que me parece Quando você toma o cargo, você ocupa o seu cargo Até o final do ano você pretende ir? É, porque eu quero fazer uma despedida com o avô Eu quero fazer tudo que eu gosto Eu não descarto nada do que eu faço É uma correria, é uma batalha É pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, sem descanso Mas eu gosto Fazer show eu gosto Eu não gosto de ficar usando drogas Ou bebendo, nada contra As pessoas que fazem isso Mas eu gosto de estar ali, as pessoas me olhando E conversando, tirando foto, eu amo tirar foto Filmo então, eu tô completa Eu entro na cena como se fosse assim Nossa, como se eu nem tivesse feito Então essa parte não é uma parte desgastante É, porque às vezes você perde um pouco de sono Em boate, mas depois Você sente uma coisa assim Poxa, passou até rápido, as pessoas foram tão maravilhosas Naquele estado, e eu curti tanto aquela pessoa Que foi tão educadinha comigo Por mais que seja corrido pra mim É uma coisa que eu quero aproveitar até o final Aí depois eu vou conversar com as mesmas pessoas Eu vou continuar falando outras coisas Melhores até Mas não deixando de sair das pessoas Opa, 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 opa Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein Se você é novo aqui, já se inscreve no canal Ative as notificações e clica no like Agora, se quiser ajudar mesmo a gente Manda aquele pix, ou se não, clica no botão de valeu E se quiser apoiar, mas não tem grana Compartilha com a galera Agora, bora pro vídeo Sim, bora Então olha, Elisa Então a gente vai ter que gravar a nossa cena Antes de você parar com tudo Porque a gente não tem uma cena só nós duas Que seja pra nós Pra nossas plataformas aí Por assinatura Só tem pra brasileirinhas, né Vai rolar? É especial pra mim A gente vai combinar depois, então Aguarde que esse feat vai ter que É verdade, hein Bonitinho Vai ter que rolar esse feat de novo Eu falava sempre isso pra ela no chat Ai, que fofa Que fofinha Tão bonitinha Não, e eu era tipo Tinha o cabelo curtinho, ruivinho, lembra? É, mas eu falo a parte É porque eu gosto, assim Do homenagem Eu não gosto só lesbo-lesbo Eu gosto de homenagem Mulher e homem juntos Mas também gosto da mulher Me masturbo com fotos de mulheres Então, assim Você é fechadinha Então é o que eu sempre elogiei ela Nos chats ali da Brasileirinhas E é tão fofo Então, assim Não aquelas Não falando daquelas mulheres Que já tem os lábios pra fora Ou o grilo maior, assim Devido ao uso de esteroide Mas é porque o fechadinho, gente É fofo Porque dá aquela curiosidade O que que tem por dentro? Eu não tô vendo Ai, por isso que vai ser Um grande prazer Porque Quando eu me masturbo Eu olho só Aquelas fechadinhas Aquelas muito exageradas Assim, pra Ah, muito assim Aberto e tal Sei lá Um monte de coisa Ali misturada Eu, ah, nossa Eu não gosto não Então, Elisa gosta das fechadinhas Olha aí É fofo Lindo Acho que os homens também Muitos deles vão falar Ai, é mais bonitinho Mas se bem que o homem é tão assim Ai, não Pra mim todas estão bem Eu gosto de mulher Ah, mas pra mim Esse que é homem Não Homem que é homem Tem que gostar de Da forma que é É Tem, gosta de Boceta mesmo O gosto, né O gosto da mulher O cheiro, né Aí sim É E que você falou Que quer fazer tudo O que puder Antes de parar O que que você ainda Não fez Que você quer fazer De cena, assim Eu fazia uma brincadeira Mas no nosso meio É um pouco discriminado Assim, tipo Eu fiz filmes com travestis Todos gostaram E foi às vezes Discriminado Por algumas produtoras Não todas Uma coisa que existia antes No pornô E não era discriminado Era a coisa do A mulher transava Com um cara E depois um cara Transava com um cara E todo mundo transava É, eu não quero Tipo, resgatar Um, uma Tipo, um calígula Da vida E faz Acontece, assim De uma forma Bem exagerada Mas às vezes Eu brincava Eu falava Gente, a única coisa Que eu não fiz É tipo Um Um Homossexual Assim Comigo Vamos, amor Vamos, vamos, amiga Porque eles gostam De ser chamada de amiga Porque eu tenho Muitos amigos homossexuais Assim, que eu gosto Muito E eu Ai, vamos ver Quem aguenta mais Aí eu queria Tipo, uma brincadeira Eu não cheguei A fazer isso Mas as vezes Falava que eu tinha Uma vontade De ver Quem aguenta mais Pegar um cara Que goste muito De fazer o sexo anal Muito mesmo Com outro cara Assim E ver Quem aguenta mais Aí eu falava Gente, eu vou sentir Um tesão Porque as vezes Eu fico dando Em cima dos homossexuais Eu falo Ai, a mesma coisa Que você está fazendo Com ele Você pode fazer Comigo Ai, não Não quero Eu tenho nojo Ai, nem na minha Pior imaginação Aí eu já fico assim Aí eu Poxa, né É, e eu consigo entender Ele nasceu já com Aquele gosto Por outro homem Então ele acha feio Né Ter uma mulher Que não tenha nada Entre as pernas Assim Tá bom, eu entendo Então não vou ficar Mexendo com você não Deixa pra lá É porque eu gosto Tanto de fazer O sexo anal também Que eu gostaria De fazer junto com você Amiga Mas eu acho Que ia ser Eu gostei dessa sua ideia Aí É Mas acho que tem que ser Com um bi Então Um cara bi Um cara bi Que top Porque Um cara bi Que gosta de Dar É Eu já fiz isso Tem bi que só gosta De comer o cara Não gosta de dar É Um bi Porque Uma pessoa que talvez Não consiga ali Ela não entende Tipo Eu prefiro uma coisa Que seja a pele O que eu curto Fazer sem preconceito Porque eu sou uma pessoa aberta Corte de dois Cortes de todos os tipos Selecionados por duas mentes insanas Curtam, compartilhem Comentem E chega mais Vai pô